A gente volta com a culinária. A paçoca de carne é uma receita tradicional em vários estados brasileiros. Muito comum na época em que as propriedades rurais não tinham energia elétrica e era também o alimento dos tropeiros nas longas viagens. Mas, até hoje, essa tradição é mantida pelos homens aqui em Minas Gerais. Em Divinópolis, no centro-oeste do estado, a tradição nas antigas fazendas vai muito além dos casarões cercados pela natureza, as flores e a tranquilidade dos animais. O silêncio da roça é interrompido pelo barulho da cozinha, sempre cheia. É uma alegria ter a família reunida e os parentes, os amigos, igual vocês aqui hoje, sozinha não é bom não. Tem que ter gente para conversar. A dona de casa mineira é famosa pelas delícias que faz na cozinha, mas aqui na família branquinha tem uma tradição que os homens é que vão para a fornalha. Eles fazem a paçoca, dia de mutirão, a mulherada descansa e os homens trabalham. E lá vão eles para a varanda preparar os ingredientes. Para fazer a paçoca é preciso de um quilo de carne seca, uma cebola e uma cabeça de alho, meio quilo de farinha de mandioca fina, pimenta colhida na hora e cheiro verde a gosto. O mutirão é trabalho de equipe. O Fábio prepara o alho, o Juarez a cebola. O Márcio corta a carne em pedaços de 10 centímetros, depois vai para a fornalha. A carne a gente coloca ela aqui, não precisa acrescentar o óleo não, porque ela já vem com a gordura da própria carne, ela vai dissolver isso daí e vai formar um óleo aí. Quando a gordura desaparecer, acrescente água aos poucos até a carne ficar bem frita. Depois a cebola. Deixe no máximo um minuto. Coloque a carne ainda quente no pilão. Em seguida, a mistura do alho com a cebola, o cheiro verde e a farinha. Depois, é só carne. Cada um faz uma parte. Aí fica fácil. Aí fica fácil. Dividindo as tarefas, é fácil. Em Minas o povo não usa muito aí, turma da cavalgada, tropeiros, não. Eles usam muito aí, esse tipo de comida, porque isso aqui pode ser, coloca num embornal aí, transporta de um lugar para o outro aí, tranquilo. Chega na hora, é só comer. Pode tirar da vasilha e comer. Tá pronto já? Para completar a tradição, não pode faltar moda de viola. Serviço concluído. Atenção, mulherada, a paçoca tá pronta. A receita rende um quilo de paçoca. E como é muita gente, durante todo o dia, se enfila para experimentar. E tão tradicional quanto a paçoca é a forma de comer. É assim. E todos se revezam em frente à gamela para comer a paçoca. Tá ótimo. Tá de parabéns. Os homens estão bem de cozinha. De parabéns. Continuar. Eu nasci no Recanto Feliz. Bem distante da povoação. Foi ali que eu vivi muitos anos. Com papai, mamãe e os irmãos.